DJ Ruivo no beat, DJ Ruivo tá aí Moro na baixada, a praia é minha casa Eu sou o Aquino, o terror da mulherada Domingão, você já sabe, a hora vira passarela Desfilando as avenidas, tudo vindo da favela Na areia tu se perde, não sabe pra onde olhar Tem a loura, a molena e a ruivinha Mais pra frente tem barraca, com som do paredão Ela sobe, ela desce de biquíni que bundão Ela sobe, ela desce de biquíni que bundão Mas eu sou baixada, o dono da avenida E o terror das mulherada Mas eu sou caissara, o dono das na avenida E o terror da mulherada A baixada é mil graus, uma fábrica de moço Avisa pra todo mundo que o Aquino é o próximo Já lançou um ABM, comprou uma CBR Quando aumenta a garagem, porque não está cabendo Todo mundo se pergunta qual seu novo lançamento Vou lançar aquela morena Que é a top do bombeiro E minha ficou sabendo E não deixou barato Passou na minha frente Ela sobe, ela desce de biquíni que bundão 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 DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Passarela Desfilandas na avenida Tudo vindo da favela Na areia tu se perde Não sabe